Olá galera, meu nome é Volta Fernandes do Canario do Alemão, beleza gente? Pessoal, eu gravei este vídeo para estar falando com vocês a respeito de uma série de vídeos que eu coloquei estes dias agora, eu coloquei aí no Youtube para vocês estarem visualizando. Eu nem falei nada durante o vídeo, eu só mostrei imagens, que foram os vídeos deles alimentando de pepino, maçã, giló, couve, ovo. Eu fiz este vídeo, coloquei estes vídeos aí no Youtube para vocês estarem observando como eles adoram estar comendo isso aí. Então eu fiz estes vídeos intencionalmente para depois eu vim falar com vocês a respeito, que é o que eu estou fazendo agora. Então eu vou deixar um link destes vídeos aí embaixo, vocês clicam lá e dão uma olhada, se você ainda não viu, se vocês ainda não viram, entrem lá e dão uma olhada, vou deixar o link embaixo aí, anotadinho, só vocês entrarem e dão uma olhada, beleza? Os canários, gente, eles são como a gente, eles também gostam de dar uma olhada. Se você coloca alguma coisa diferente ali na olhada deles, eles vão estar comendo, eles comem e provam. Se gostar, então, aí eles vão comer mesmo. Eles só não vão pedir porque eles não sabem pedir. De certa forma eles acabam pedindo, eles ficam ali piando, gritando, eles não sabem o que está acontecendo ali, que ninguém entende a língua deles. Então, de certa forma, eles acabam querendo pedir. Então ao invés de deixar eles pedirem aí, porque do jeitinho deles fica meio difícil a gente saber se eles estão querendo, a gente coloca lá na gaiola e deixa eles se deliciarem ali. Coloca lá um pepininho, uma maçã, um giló, uma couve. Se você deixar de colocar, não vai fazer falta, porque eu sei que vocês já fazem a alimentação correta dos seus canários. Eu sei que vocês fornecem para eles sementes variadas de boa qualidade, a mistura de sementes. Já sei que vocês também fornecem para eles suplementos vitamínicos, farinhada, a mistura de sementes. Sei que vocês já fazem isso. Mas se vocês colocarem esses itens aí, no caso aí a couve, o geló, o ovo, o pepino e a maçã, e tem mais frutos também, o mamão. Mas nesses vídeos eu não gravei eles comendo o mamão. Coloquei esses vídeos, então agora eu queria falar com vocês. Esses vídeos estão aí no YouTube. É só você dar uma olhada no link. Vou deixar o link aí para vocês entrarem, tá? Dá uma acessada lá. Visualizem que vocês vão adorar ver eles comendo aí. Estão se deliciando, gostando. Quem não gosta de dar uma variada no cardápio, né gente? A gente mesmo gosta de estar dando uma variada no cardápio. Então vamos dar essa alegria para eles aí. Eles proporcionam tanta alegria para a gente, né? Com seus belos cantos, com os filhotinhos que eles dão para a gente aí, né? Na época da reprodução. Excelente! Então vamos agradá-los também, né? Não custa nada. Não faz mal, é lógico, não faz mal, né? Então deixe que você faça uma higienização também delas, né? Lave aí bem antes de servir. Lave bem a maçã, giló, o que seja. Essas frutas aí que eu falei. Lave bem, bem lavadinha ali. Igual eu falei, ele pode colocar uma solução com água e cloro. Depois lave em água corrente, forneça para eles, tá? Meu amigo Ademir falou que lava o dele com... Lave essas frutas com vinagre, tá? Diz ele que também é bom. Com certeza também deve ser bom, porque ele também entende. Então, é isso aí. Então eu queria estar falando a respeito disso aí, tá? E queria também, gente... Deixar um comentário, ok? Neste ano de 2017, nós vamos iniciar com o pé direito, cabeça erguida. Em agosto de 2017, nós vamos também ter uma ótima reprodução. Então nós vamos iniciar a reprodução também, tá? Início de fevereiro agora, março. Vai entrar aí muda de pena, muda de bico. Então vamos fazer, né? O manejo correto. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Vai ficar show de bola, gente. Ok? Eu vou ficando por aqui, ok? Não se esqueçam de dar uma visualizada, tá? Nesses vídeos. Vou deixar o link aí, como eu já disse. Vocês entrem lá, visualizem. Vocês vão ver que eles adoram comer também esses itens que eu falei no vídeo aí. Tá bom, gente? Desde já, eu agradeço. Vou ficando por aqui. Muito obrigado, tá? Vou deixar aí um salve aí para todos vocês. Beleza? Um abração. Fiquem com Deus. Até mais. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like para mim, ok? Se inscrevam aí no meu canal. Tamo junto, tamo colado. Valeu, gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.